MÚSICA 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 Legal! Obrigado, viu? Gostou do show? Tô! Que legal, muito errado, viu? Peraí, cadê a guardiã? Abre ela tá com fuda! Nossa, não, pessoal! Deixa eu ver! Pessoal, não! Passou das 10! Não, não, não! Ela tá fochada ali na boca! Peraí! Deixa eu perguntar aqui! Tudo bem? O seu nome? Perda bem! Falta de respeito! Alguém? Alguém? Alguém tem de alienígena aqui? Sobe! Ela tá bem roubada aqui! Falta de respeito aí, guardiã! Vem cá, vem cá! Vem cá! Vem cá! Você vai ficar aqui, Selene? Você vai ficar com ela? Nossa, calma! Pede... Pede pra alienígena levantar! Tem que falar na língua dela! Rachando, rachando! Atenção, não! Mas está fofada! Tem que falar na língua dela! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Não, não, não! Não, não! Não! É que ela veio fazer aqui! Pergunta quantas naves ela veio Quantas? Certeza Pergunta pra ela onde ela parou Aonde ela parou essas naves? Aonde? É? Fala que aqui tem multa nela, que nem a nossa guardiã O guardiã é Fala pra ela que é rindo de frente, mulheres graves, crianças Dereza cabbage Flexified opening Fala came in Sobre Nossa Que Sobre Que Bueno Caba 's Comiosa Como é que você está? Volta, volta, volta! Pergunta para ela aqui o que está acontecendo. Ela já deixou uma multa de família dela. O que que foi? Estou chorando de rir? Fica uma alemina aqui, meu Deus do céu. Muito bacana. Ó, peraí, vem cá. Se eu falar uma alemina... Não, não, peraí. Você está com medo aqui, peraí. Olha nos olhos dela e fala assim... Durma na língua dela que você vai entrar aqui em nós e ele salva a terra. E se eu falar durma, ela não entende. Só durma. Tem que olhar nos olhos dela. Fica do seu lado aqui. Estou te protegendo. É, uma salva de palmas para a nossa trajetora. Obrigado. Caramba, cara. André, posso falar um negócio para você, cara? Vai. Aqui, nesse show... Ah, está protegendo, tá? Ó, que... Que protegeram, em verdade... Eu acho que foram umas 33 vezes aqui. Só nesse show. 33, é? Peraí, você ganhou o quê? Ganhar você. É interessante, você vai dividir com seu marido? Só um pouquinho. Só um pouquinho. O resto é seu, tá certo. Parabéns. A gente pega a segunda-feira e abre a caixa. É, segunda-feira. Aí você vai lá. Boa. Aqui ela capotou aí no meio. Junto com a linda. Vazou lá. Boa. É. Boa. Boa. Não, cara, posso falar? Você não é mesmo esquecido. Desculpa. Rafael, né? Rafael, posso falar para o seu negócio? Eu tenho que te agradecer, porque assim, ó... Você estabilizou aqui, né? A minha filha, a minha filha, a minha filha, tá? Concei um monte de coisa. Você confia em mim, né? Obrigado, velho. Porque você ajudou muito a gente. Foi muito bom que você esteve aqui ao nosso lado, ajudando a gente a controlar tudo isso e tal. Obrigado, viu, cara? Foi. Acerta isso aí ou não? Exato. Você viu com quem fez? Viu com quem? Você tá gostando? Você tá gostando do show? Não. Eu tô sentindo de favor, eu não te amo, né? Não. Eu tô... Vai gostoso, né? A sensação da fuga? Não, eu tô... Não, você tá rindo. Não, você tá rindo. Olha, você tá frutado. O que você acha? Que tá montando ou que tá rindo? Você tá certo, isso? Não. Não, eu tô rindo. O que você acha das pessoas que posso usar do show? Não. Eu tô rindo. Obrigado, velho. Cê é foda. Cê conseguiu aguentar a gente. Obrigado, viu? Então vamo lá. A gente precisa pedir, ó. A gente com a Língela abri os olhos e quando ele abre os olhos, ela entende em português. Tá entendendo agora eu? Tá. Obrigado. Você tá fazendo intercâmbio? Eu não sei, eu não tô aprendizado. Bora, 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 bora. Olha lá. Muito bem, olha aí pra mim que vocês. Eu sempre carrego uma granada de hipnótica. Essa granada de hipnótica, quando eu jogo ela, quando ela é hipnótica, vocês entram em hipnótica, com aquele estado tão gostoso que é hipnótica. Essa granada, ela tá aqui na minha mão, aqui, ó. Quando eu tirar um pin, aqui, ó. Quando ela é extrudir, vocês entram em hipnótica, aqui, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.